Agora veja, esse navio aí, esse navio que é eterno por falta de autoridade. Um novo problema ele está causando. Coloque agora no ar. Semana passada, o Cidade Alerta esteve na Barra dos Coqueiros para mostrar os problemas que vêm sendo causados por aquele navio, que já está ali encarado há cerca de 10 anos. São problemas diversos que foram denunciados pela população. Hoje, aqui de Aracaju, nós visualizamos um outro problema, e este grande. Você vai ver agora qual é o outro problema que a embarcação vem causando ali no Rio Sergipe, na Barra dos Coqueiros. Nós vamos voar agora com o drone Águia Branca para mostrar aos senhores. Vejam só imagens exclusivas do Rio Sergipe e vejam agora o assoreamento que vem sendo provocado. este banco de areia aí no Rio Sergipe. É um banco de areia extenso, e vocês podem ver que fica próximo ao navio. Vejam só, são imagens exclusivas. O banco de areia, ele é grande. Como vocês viram, um banco de areia enorme, ali bem próximo ao navio. Será que foi causado por ele? Fica a pergunta no ar. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.